O rei no bar da fila, não aponhas a janela A maria, o alvozinho, não tiro os olhos dela Vai tu, vai tu, vai ela, vai tu pra casa dela Vai tu, vai tu, vai ela, vai tu pra casa dela És o meu gosto, és a minha opinião Ei, de amar, amor, minha, da raiz do coração És o meu gosto, és a minha opinião Ei, de amar, amor, minha, da raiz do coração Ó ferreiro, guarda a fila, não aponhas a janela Anda aí, o malandrinho, que não tiro os olhos dela Vai tu, vai tu, vai ela, vai tu pra casa dela Vai tu, vai tu, vai ela, vai tu pra casa dela És o meu gosto, és a minha opinião Ei, de amar, amor, minha, da raiz do coração És o meu gosto, és a minha opinião Ei, de amar, amor, minha, da raiz do coração Ó ferreiro, guarda a fila, não aponhas no prestígio Anda aí, o rapazinho, que a quer levar-te ao cigo Vai tu, vai tu, vai ela, vai tu pra casa dela Vai tu, vai tu, vai ela, vai tu pra casa dela És o meu gosto, és a minha opinião Ei, de amar, amor, minha, da raiz do coração És o meu gosto, és a minha opinião Ei, de amar, amor, minha, da raiz do coração Ó ferreiro, guarda a fila, não aponhas no quintal Anda aí, o rapazinho, que a quer por bem ou mal Vai tu, vai tu, vai ela, vai tu pra casa dela Vai tu, vai tu, vai ela, vai tu pra casa dela És o meu gosto, és a minha opinião Ei, de amar, amor, minha, da raiz do coração És o meu gosto, és a minha opinião Ei, de amar, amor, minha, da raiz do coração É, de amar, amor, minha, da raiz do coração É, de amar, amor, minha, da raiz do coração É, de amar, amor, minha, da raiz do coração